Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como beber água corretamente. É mais comum que aqui no canal a gente fale sobre alimentação saudável, a gente fala sobre o que comer, como comer, é muito mais frequente que a gente fale sobre esses assuntos. Mas hoje vamos falar sobre o hábito de beber água corretamente, que infelizmente poucas pessoas fazem. Vamos falar sobre duas práticas relacionadas a esse hábito de beber água da forma correta. Antes de seguirmos, gostaria de pedir essa colaboração para deixar a sua avaliação aqui no vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e deixe um comentário no final. Quais são as duas práticas relacionadas ao hábito de beber água? A primeira delas que nós devemos se atentar é a prática de beber água na postura sentada. Evitar beber água na postura em pé. Por quê? Porque beber água na postura em pé acaba enfraquecendo os músculos do abdômen, enfraquecendo os músculos do assoalho pélvico. Isso pode acabar comprometendo essa musculatura e fazer com que na terceira idade, quando a gente estiver na idade avançada, a gente perca a urina. Então esse hábito de beber água em pé não é um hábito saudável. Saudável é a gente beber a água na postura sentada, relaxada, tranquila. Vocês já vão entender por que essa é a melhor postura. Isso tem a ver com a segunda prática que nós vamos recomendar aqui, que é o hábito de beber água gole em gole e não no guti-guti, não dessa forma, de uma forma contínua e rápida, estressada e ansiosa. Beber água deve ser bebida de gole em gole, com toda a consciência, com calma, como se fosse que estivesse tomando um café, como se estivesse tomando um chá, com consciência, tomando de gole em gole. Por quê? Porque a água bebida de uma forma muito rápida, ela acaba prejudicando a nossa capacidade digestiva, prejudicando a nossa digestão. Isso não é bom para a nossa saúde. Nós precisamos ter uma capacidade digestiva forte para que os nutrientes sejam quebrados da forma correta, para que eles sejam metabolizados corretamente e para que eles sejam absorvidos também de uma forma adequada. Por isso, a água deve ser bebida de gole em gole, com calma e com consciência. Vamos deixar por aqui essas duas dicas, essas duas práticas, que realmente é importante que a gente tome consciência durante o nosso dia a dia. Com certeza a gente tem o hábito diferente disso, a gente costuma às vezes tomar água em pé, às vezes a gente toma de uma forma muito rápida, ansiosa. Então nós temos que tomar essa consciência no dia a dia para que aos poucos a gente possa introduzir essas duas práticas saudáveis na nossa vida. E aí, gostou dessas informações? Deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e deixe um comentário aqui abaixo. Tudo de bom para você. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!